Hoje... Espero por esse dia há quase 10 anos. É o dia mais importante da minha vida. Eu amo a Gilda. Eu não vou deixar que nada, nem ninguém, atrapalhe o meu casamento. Pobre Gaspar, nem imagina que Gilda preparou uma armadilha para escapar do casamento. Meu filho! Gaspar! Amor Perfeito. Caralho Strachego Caralho Strachego